Os Clones do Brasil E ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei por nós dois muito bem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha o dia se te chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha o dia se te chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas nunca ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois muito bem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Eu e você contra o fim dos tempos E olha o dia se te chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você contra o fim dos tempos Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Os dois do Brasil Eu fiquei com uma pessoa Eu já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei o solteiro de aliança num bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado O meu pecado até o pescoço Mas com você É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Você veio me buscar Só mando torrir Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Os clones do Brasil Eu beijei o solteiro de aliança num bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado O meu pecado até o pescoço Mas com você É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Você veio me buscar Só mando torrir Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Os clones do Brasil Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no IBA e aí eu desvi Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra beijar Ela Eu deixo quieto É que às vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido Meu medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que me enviou Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra beijar É que às vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido Meu medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que me enviou Os clones do Brasil Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Esse vicião Esse vicião Me deve te enviou Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é louco Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós Eu quis ser adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo Me desistir Me desistir Te enviar Te mandei embora Pensando Que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é louco Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós Eu quis ser adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Quem é louco Entre nós Quem é louco Quem é louco Entre nós Quem é louco Eu quis ser adeus Querendo ficar Você que se foi Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entre nós Eu não sei Quem é louco Entre nós Os cores Do Brasil Você já foi Dia a ser Os meus contatos Já revirou Todas as conversas De se pá pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ela se esmolva O contato de peredidice Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você Vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que Mais um detalhe Não está por seu olho Ele se esmolva Com o contato Diferente E diz Fala com ele Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Os clones do Brasil Tô ligando Só com dois por cento E com noventa e oito por cento É chance de um não Um não Um não Já sequei a parede Uma parte de Deus Tem gente achando Que sou sem noção Talvez tenha o ração Posso Tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Do lado de cá É só saudade Por que que eu Fui te deixando rir Foi vacilo Não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu fui te deixando rir Foi vacilo Não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Depois que a bateria acabar Do lado de cá Do lado de cá Por que que eu fui te deixando rir 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 Eu tô fumando Eu tô fumando até o quimba 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 Eu tô fumando Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Eu no sofrimento cê metendo louco E a boca na garrafa, sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Usando um repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento cê metendo louco E a boca na garrafa, sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Eu no sofrimento cê metendo louco E a boca na garrafa, sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro E tá faltando só um mês e pouco Você tá me dando umas olhadas Se deixando minha cabeça meu Puta que pariu E o pior que cê nem despaça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escândido Mata, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escândido Mata, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Mata, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escândido Mata, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Ai, essa língua passando em mim Os clones do Brasil Oh, coração apaixonado! Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata teu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que eu descobri O quanto é bom amanhecer Um mesmo quarto com você E seus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse no papel E voar longe, essa paixão Pouco a pouco, pouco a pouco Pouco a pouco sorrindo Pouco a pouco sorrindo Pouco a pouco sorrindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata teu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Os Clones do Brasil Um vaso no vídeo, era eu não vou negar Eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu sofri pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse oi eu falei de você Nada que eu fizer, vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu sofri pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse oi eu falei de você Nada que eu fizer, vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Os Clones do Brasil Ô, musicão! E essa vai tocar em todos os paredões do Brasil Todo fim de briga é assim Você fecha a cara Arruma as malas Aperta o elevador Nem espera subir Muda de ideia Volta e dorme aqui Mas dessa vez desceu Outro já esperou Nem sinal dela no corredor Eu tava confiante Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade O prédio inteiro sabe que a gente acabou O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade e seu cheiro me levam E de você o que sobrou E de você o que sobrou Sucesso novo! Os Clones do Brasil! Atualiza bebê! Os Clones do Brasil! Me diz como é que tá aí em Nova Iorque Aqui a frente fria Talvez vá pro morte Só amanhã Só amanhã E hoje me desejo Sorte 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 Até saudade do teu medo de avião Nas nossas brincadeiras rolando no chão Teu jeito engraçado de pronunciar I love you baby Não vou te deixar Se bater saudade cê volta Se doer por dentro Não chora É o meu coração gritando agora Você Se bater saudade cê volta Se doer por dentro Não chora Tá mais Tá mais do que provado Que esse nosso amor É outra história Me diz como é que tá aí em Nova Iorque Se doer por dentro Não chora É o meu coração Os Clones do Brasil Os Clones do Brasil Não chora É o meu coração É o meu coração Hoje Hoje é sua É isso É o meu coração É isso É o meu coração É o meu coração É o meu coração E a minha filha É a minha filha Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura